Bom, esse ano a gente está no imóvel belíssimo, estilo brutalista da década de 80, projeto de Marco Antônio de Pádua. São 20 ambientes, 12 dias de mostra, vai até o dia 2. E esse ano a gente cresceu muito, não em número de ambientes, sempre vão ser poucos ambientes, poucos profissionais e poucos dias. Mas cresceu muito em conceito, em credibilidade, em fornecedores. Nós crescemos em todos os sentidos. Todos entenderam o conceito da mostra, que é uma mostra que resgata tradições, que mistura o antigo com o novo. Nós estamos no antigo Clube dos Caçadores, bairro Mangabeiras 3, na rua Sebastião Dairel de Lima, número 80. A premissa do Modernos Eternos é contemplar o patrimônio, o que é moderno e eterno no nosso universo. Aqui os profissionais são desafiados para em cada ambiente colocar 50% de peças de antiquário e os outros 50% são peças de design autoral ou vintage e muita arte, arte popular. Uai, é muito orgulho de eu já estar com 90 anos e ainda estar vivo até o dia de hoje e me apresentar como Lambi-Lambi, porque é uma profissão muito boa. O FOTAL que trabalha com o Lambi-Lambi, eu com essa maca aqui eu entendo dela a fundo. Antigamente, o FOTAL, mais antigo do que eu, igual o meu falecido, cunhado e outros, assoprava, o pessoal passava assim de longe, olha, é Lambi, é Lambi o filme. Aí pegou o nome de Lambi-Lambi, não é por isso, pegou esse apelido feio de Lambi-Lambi. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto